Música Sejam todos bem-vindos ao canal da Santa Fé Água no Instituto Hoje nós estamos aqui no Egito, junto com os nossos parceiros, nas traduções para o árabe, nos nossos treinamentos E ele vai apresentar a fazenda para nós, o sistema de produção deles, qual que é a forma que eles fazem o manejo e a nutrição das vacas leiteiras Olá pessoal, eu sou Amad Lolemi, sou um nutricionista de treinamento Eu tenho meu mestre de curso na Universidade de Cairos em Nutrition de Animal Nutrition, aqui na Egito E depois eu tenho meu PhD em Nutrition da Universidade de Illinois, nos EUA E hoje eu vou dar uma introdução sobre a forma que você está aqui hoje É uma das mega-formas aqui no norte da Egito A total número de cairos que temos aqui é 1,000 cairos E a média de milho é 37 kg por dia, por cairos E estamos falando aqui sobre a alta qualidade de milho Para a proteína de milho é 3.1% a 3.2% E para a milho é 3.5% a 3.7% E como você pode ver aqui no pão de alimentação, nós temos a dieta E basicamente é 50% do cairos e 50% do cairos E muitos outros E por fim do dia, nós estamos tentando ter o cairos E o cairos que dá o cairos que dá o cairos e maximiza a produtividade e produtividade Então, se você estiver falando sobre a alimentação, uma das maiores desafios Aqui no Egito, é encontrar os ingredientes que precisamos de cairos E basicamente aqui no Egito, nós importamos mais de 85% do cairos e do cairos E com as mudanças globais do cairos e do cairos e do cairos E com as mudanças globais do cairos e do cairos E com as mudanças principais e produtores do cairos e do cairos E com as mudanças, nós tivemos que encontrar outras maneiras para encontrar alternativas para os ingredientes Então, nós começamos a confiar mais sobre os produtos que estão disponíveis em nosso ambiente E com as mudanças do cairos, mas quando mudamos do cairos do cairos E com as mudanças alternativas, nós temos que considerar muitas coisas Como a qualidade do cairos, deve ser segura, deve ter o cairos do cairos E deve ter o cairos minimais do cairos, que não desculpe os cairos E usando o conhecimento que você vai encontrar no curso do Dr. Mike Hutchins Para o cairos de nutrição e management, você vai poder entender o conceito básico de nutrição Como podemos lidar com os mudanços no mundo, os mudanços no ingredientes do cairos E como podemos lidar com as mudanças melhores para os cairos E esse curso vai permitir que você interagire com várias comunidades Não só de um país, mas também de fora Então você pode lidar com as grupos de Eriton, do Middle East, do Estados Unidos, do Europe E então você pode ouvir mais sobre como eles encontraram soluções Para resolver os maiores desafios no meio ambiente E isso vai ajudá-lo para encontrar as melhores soluções no meio ambiente Olá, pessoal, isso é Al-Zahra Abdelati Eu sou a professora de nutrição de nutrição de cairos E eu recebi meu mestre de nutrição em nutrição de nutrição de cairos E eu recebi meu mestre de nutrição em nutrição da Universidade da Universidade da U.S.A Eu também trabalho no Santa Fe Agro Instituto É uma companhia brasileira para educação veterinária e agricultura Especialmente educação digital Hoje nós estamos em Egypto Uma das maiores farmes em Egypto Nós estamos falando sobre a formação de diet e a avaliação Usando benestade poxias Nós sabemos que há uma dieta que você formulou em sua computação Há uma dieta que você misture em um mistério E a dieta que você colocou em frente da cairos E a dieta que a cairos comeram Então benestade poxias ajudam a nos ajudar a evaluar A foragem da dieta de particulares E separar a particulares Então você sabe o que a cairos comeram E também ajudam a lidar com a cairos E também ajudam a lidar com a lidar E o problema de sortes O que a cair faz se a plantar é longa Então como nós vemos aqui O benestade poxias são quatro poxias O três poxias e o outro poxias Que recebe muito fina E a top duas poxias As we veem aqui Eles separam a longa parte de parte Que são os fibros que protejam a ruminos Que mantêm os ruminos E um você fazer o milagre de fatos aumenta, porque, como você sabe, a fibra é essencial para milagre de fatos e milagre de fatos, e a milagre de fatos, de fabricação na memória glânda. Então, usando o Benestate Boxes vai ajudar você a sortar sua dieta, sua silagem, e também sua hay. Você pode avaliar a hay, você pode avaliar a silagem, você pode avaliar a TMR com o Benestate Boxes. Esse box pode ajudar você a ajustar sua nutrição, se você tem roma lancidosis, você pode descobrir por que você tem esse problema, como é a quantidade de fibra que você tem, e isso pode ajudar você a aumentar sua produção de mat.